Boa noite, Adriano. Cara, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Tá back? Tá back, tá live? Tô back. Tô back. Bora, viadinho. Gente, eu não posso fazer live sem camisa, gente, senão cai o servidor. Já falei. Pode sim, vai ganhar o dobro de sub, mano. Porra, aí é fácil. É fácil. E lá, vamos nós, hein? Dá pra cair... Ah, é só a gente, mas duas, três, quatro, não, quatro, duas, tá foda. Tá quebrada, não tem baú. A outra quebrada tem baú no topo aqui. Eu tô pegando. Cuidado, eu tô caindo numa outra casa aqui. Tá de boa, não tem ninguém aqui. Vamos jogar safe. Tá de boa. Tô com o mini. Tô tretando aqui na minha frente, mas deixa eu tretar. Tá, tô chegando aí em tu também. Tô vendo os caras ali, a casa toda explodida. Vou chover granada nessa porra. É lá mesmo que eles estão. Vai, vem, vem, vem. Tô comi. Ah, tô tomando de trás, mano. Vai tomando no quiz de jogo, velho. Peguei, peguei, peguei os dois, peguei os dois. Eu tô muito meado. Tem mais de trás, tem mais gente de trás. Tô com dois shieldinhos aqui, Stolen. Pode desastar com a vida muito fodida. Usei. É, mas tem um kit full aqui. Tô curando aqui, Stolen. O cara tá aqui me zoando, velho. Tá avançando em cima de mim, velho. Tá, calma. Tá chegando por baixo. Ah, legal. Derrubou. Ah, não. Tem outro. Tá, o amigo dele quase me levou. Tá de boa, tá de boa. O amigo dele tá lá ainda. Vai querer subir. Sem shield, sem shield. Nossa, minha vida. Ele tem um kit. Fui, ele tem um shieldinho. Pega o kit. Pega o shieldinho, que eu tenho um shieldinho aqui. Eu vou entrar na casa e me esconder, que ele tem mais uma dupla. Acho que tem mesmo. Sete de vida, velho. Caralho. Tem uma andagem aí? Não, mano. Você pegou o shieldinho lá? Peguei, tinha dois. Dois? Então, beleza. Tô com dois aqui também. Ah, o amigo dele. Você luteou? Lutei, lutei. Ah, tem mandagem aí. Quem que tinha visto? Nossa, que aperto. E aí E aí Vai querer ir aonde, lá? Vamos lá, vamos lá Ó, tem assalti verde aqui, Stolen Vou pegar, tô sem Valeu Eu acho que tá tranquilo, mano E aí, não, já lucharam Tem uma ammo box aberta aqui Tem uma máquina ali Ai, ai Nossa, duas TF Mas você vê, mano As duas, a primeira TF Que era pra ser facinho Duas, duas TF Duas, três Porque era pra ser facinho E já tomamos uma Ah, precisamos Um aperto desgraçado É É Ó, Stolen Tem maçã aqui, ó Opa Boa Pra sinalizar, mano Tem como não ver Caralho, uma coisa que acho que resolveu esse patch aí E foi as congeladas Se o jogo dava umas congeladas, Stolen Dava, dava Então, meu até agora Dava tudo nada Dava mesmo Que pá resolver esse pepino Já tinha muito tempo essa parada Sei lá É, nossa, mano Eu tinha direto Direto Toda parte da cada 20 minutos Dava uma congeladinha Agora tá arredondinho, arredondinho Essa aqui vai ser minha saideira, Katia Vai, vai, você vai sinalizar? Tem que comer alguma coisa Tem que comer alguma coisa Vou fechar a live De boa, mano Você tá um fodeu, mano Sei lá, talvez eu vou começar Se você estiver jogando Minecraft Aí vocês me passam lá os negócios Eu acho que estaremos Depois eu vou pegar o link lá do modpack Te passo E tem que baixar o forge também Tá Mas aí a gente passa tudo Depois É esquerdão Ah, bora, né? Ô, caralho Vamos aí Olha só Que cena bonita Puta que pariu Olhando pra minha bundinha ainda, ó Que delícia Ah, vambora do Stolen Uh Ó os caras ali, ó Tá vendo? Nossa frente Ah, que saco Muito shield Muito shield Deitei Boa Passar por cima da árvore aqui Matei o outro Tem outra dupla agora lá no N.O Tá ruxando nele Tá ruxando nele Atrás da árvore Vai explodir a estrutura dele Com o C4, hein Ah, tomei Matei, matei Nossa, você me salvou, né? Vamos esconder Aqui tem um kit full ali embaixo Uh, eu vi os passos do maluco na construção Mas eu não identifiquei que ele tava em cima, velho Não, ele abriu um buraco ali Ele foi inteligente pra caralho, cara Eu peguei ele porque eu construí pra pegar ele Pega lá, pega aquele kit full aí, macho Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu ver o que mais ele tinha Ah, rolou uma treta fenomenal aqui, mano Tá louco A galera morta, mano 16 vive Stolen Caralho, vamos lá, mano Beleza, vou caçar cogumelinho, mano Eita, a gente tem que meio que ir embora Vamos avançar Vamos embora, vamos embora Ahn, não tem jump, né, velho Não Esquenta não Ah, o craque ganhou um tempo Mais três, quatro cogumelinhos Vou pegar todos Todos Cinco cogumelinhos Cinco cogumelinhos Nada, que delícia, cara Entendeu esse cara aqui, Patife Tô chegando Tô chegando Tô vendo Bom, vamos indo atrás deles Bom, vamos indo atrás deles Porque a gente não tá na safe Não vale a pena comprar essa treta ainda não Sim, sim Os caras não olham pra trás, mas ainda bem Tomou uma bala Tomou? Tomou Tomou Vou botar uma pressão por trás aqui Estou ali, cuidado Tá de boa, tá de boa Cheguei nas costas São dois, são dois lá Não me viram Tem um cara embaixo Cuidado Deitei um Até o outro Boa, caraca, stolen Comemos, maluco Tá show Boa Cuidado 330 Não é em nós Não Dá pra gente avançar pelo menos até o safe Vamo rápido Que não fodeu Errei Não Nossa, que cesta, moleque Respeita Tem mini aqui pra atir Cara, eu tô com 40, tá tranks De boa Tem treta aqui Matei um Boa Tô vendo o outro lá, longe Um pouquinho pra direita desse aí que você pegou No meio das árvores É, no meio das árvores o cara tá lá Correndo pro centro do safe Ele entrou no chaleiro Tá Um casinho Eu acho que esse cara tá sozinho Tem dois sozinhos, uma dupla e a gente Ele tá lá dentro Morreu Boa Boa Tem mais um sozinho e mais uma dupla então Pegar C4 Um cogumelo P50 de shield Só um cogumelinho Aí é o pro dos cogumelos Aí é o viciado Ninguém aqui Galera, season nova Memes novos, hein Pelo amor de Deus Tô vendo 120 Correndo sozinho Pela estrada, vindo pra floresta Atrás das árvores Opa, carrinho de golfe Muito lagado Peguei esse aqui Boa, foi mais um duo Falta um cara Falta um cara Boa Eu vou matar esse último Mentira, eu vou atropelar Vambora Vai, Stoller Vou sozinho Vai, vai, vai Se eles aparecerem, você finaliza ele na bala Tem que achar ele primeiro É pra cá, né Ai, 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 ai Trolei Trolei Deu ruim Não vai dar meme não Mano, eu vou matar um cara É um cara sozinho Escondido Meu Nem tá aí, mano Ele deve tá aqui pra baixo Travou a live? Por que nem travou a live, clã? Pra mim tá redonda Ah não, droppou frame, droppou 2.5 Foi conexão, claro, foi minha conexão ainda Acho que vai voltar já, deve demorar um pouquinho Mas vai voltar Caralho, droppou muito frame Do nada Do nada Ah mano, que maldito Sério que vai ficar um cara escondido Ele deve estar na outra montanha aqui Ele deve estar ali demais Olha, quer ver, já até sei onde ele está Se liga Vai melhor, apareceu, apareceu, apareceu Nice, tolera Saideira com vitória, mano Caralho, o cara estava escondidão Sabe, a hora que a gente passou Eu vi a cabaninha e falei There is no mistake, bro Eu vi a cabaninha e falei